Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na última quarta-feira eu fiz uma live no nosso canal do YouTube e o pessoal da imobiliária aqui está, a Amanda do meu lado, a Marcia também, a Thaís que está filmando aí, me sugeriram que eu sorteasse um chapéu para as pessoas que estavam na live e que comentassem ali. Então tem os nomes aqui dentro dessa caixinha, não achamos outro jeito de fazer esse sorteio. A Marcia e a Amanda vai sortear aí, eu vou falar o nome da pessoa aqui para vocês já e de alguma forma a gente vai entrar em contato com vocês. Até aqui pelos nomes que está, foi escrito ali pelo nome do canal do YouTube mesmo. Então você que assistiu a live da última quarta-feira, já fica ligado nesse vídeo aí e tenta entrar em contato com a gente para nós pegar o seu endereço e mandar esse chapéu feminino ou masculino e a gente tem um boné, se você preferir, a gente vai mandar aí na sua casa diretamente para você, sem custo nenhum. Então a Marcia aí passa a palavra para ela, combinar entre ela e a Amanda e como é que vai fazer essa parada aí, né gente? Que nós está tudo meio assim, tudo meio simples, não tem muita chiqueza por aqui não. Então faz esse sorteio aí gente e boa sorte para vocês aí. Bora aí, manda bala. Nós vamos sortear o nome das pessoas que estão aqui, são quem comentou lá na live, né? Eu quero o chapéu, eu vou ganhar o chapéu, teria que falar essa frase. Na próxima live a gente vai se organizar um pouco diferente, né? Vamos melhorar isso aí, né? Sempre melhorando. Então a Amanda vai pegar aqui e vamos ver quem quer. Dá uma chacoalhada nesse negócio aí, né? Chacoalhada. É uma chacoalhada, né gente? Vocês sabem como é que é. Amanda, escolha um de sorte. Vamos ver o que vai vir aí. Vamos ver qual que é a conta. Olha aí, é uma mulher, viu gente? É uma mulher que foi sorteada, então nós vamos mandar um chapéu feminino para você. Marcia, fala aí. O nome da mulher é Daniela Sales. Daniela Sales, mostra aí. Daniela, parabéns, você é a ganhadora do nosso chapéu aqui da imobiliária. A gente está bem feliz de você ter participado na live, de você estar junto conosco. Provavelmente já é uma seguidora aqui do canal. Quero agradecer a todos que estiveram ao vivo comigo ali. Dizer para vocês que em seguida eu vou botar na aba comunidade uma enquete lá para você votar. O que você acha melhor para a gente fazer a live na quarta-feira ou no domingo? Né, Márcio? O pessoal ali ao vivo falou da quarta, né? É, a maioria falou da quarta, né? Alguns, menos pessoas no domingo. Aham, show. Que fica melhor, né? Eu até estou achando que a gente vai fazer na quarta, viu gente? Umas 19h50, por aí, né? Quem sabe até fazer por um período, depois a gente vê se continua na quarta. Vamos testar. E essa live de quarta-feira vai ser já apresentando algumas chakras que entrarão o vídeo completo no sábado e no domingo próximo, entende? Então vai ser, você que tem interesse já entra aí previamente, já a gente passa as informações que precisar. Tá bom, pessoal? Lembrando que nesse sábado agora a gente vai ter o vídeo do sítio de Alfredo Wagner, vai ser a primeira parte no sábado às 15h e no domingo a outra parte às 15h também. Então um vídeo maravilhoso na Serra Catarinense. O pessoal aqui da Imobiliária Amanda, Thaís e a Márcio falou que amou o sítio, né? Eu já queria comprar. Já queria comprar. Só pelas fotos? É. É isso aí, nós tivemos já um contato de um cliente nosso de São Paulo e um outro aqui de São Miguel do Oeste, um cliente que pertinho da nossa cidade, que está interessado em conhecer esse sítio. E se você também tem interesse, não perca tempo, entra em contato com a gente. Além desse, a gente tem muito mais aí no site. É isso aí, obrigado, Márcio. Obrigado. Obrigado, Amanda. Obrigada. E até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Até mais. Até mais.